Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje, vou começar cortando em rodelas meia cebola. Aqui estou usando a cebola roxa, mas você pode usar a cebola branca ou a que preferir, ok? Agora vou fatiar meio tomate, aqui vou retirar essa parte do tomate. E aqui estou fatiando, mas você pode picar ou cortar como preferir, ok? Em seguida, em uma panela, vou adicionar as rodelas de cebola mais centralizado. Feito isso, vou adicionar o tomate desta forma. Agora vou adicionar um pouco de azeite. Em seguida, vou adicionar sal e pimenta do reino. E a quantidade desses temperos são a gosto, tá? Feito isso, vou deixar fritar por 2 minutos. Em seguida, virar para o outro lado e deixar fritar por mais 2 minutinhos. Pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que eu usei nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, tá? E eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijo ao meu coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. Enquanto a cebola e o tomate frita, em uma vasilha eu vou adicionar 4 ovos. E aqui o ideal é você ir quebrando separadamente para não correr o risco de ter algum estragado e estragar a nossa receita, tá? Feito isso, vou adicionar sal, pimenta do reino, orégano, salsa picada e a quantidade desses temperos são a gosto. Vou bater muito bem para em seguida adicionar na panela. Feito isso, vou tampar a panela e deixar em fogo baixo por 5 minutos. Pessoal, esse tempo varia de fogão para fogão, então vá acompanhando, ok? E esse é o ponto ideal. Agora vou virar para o outro lado. E aqui eu vou usar a tampa da panela, mas você pode usar um prato, uma colher ou o que preferir. Aqui eu faço dessa forma porque eu acho mais fácil, tá? Agora vou tampar a panela novamente e deixar em fogo baixo por mais 2 minutinhos. E está pronta a nossa receita fácil de fazer, rápida e que fica incrivelmente deliciosa. Agora é só servir. Meus amores, façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contem aqui embaixo o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma receita fácil de fazer, ideal para um lanche da tarde, até mesmo para um café da manhã. E para aqueles dias que você quer um jantar mais leve, essa receita é perfeita. E na hora de servir, você pode servir só assim como preparamos. Ou pode adicionar ketchup, maionese ou molho que preferir, ok? E hoje eu quero mandar um beijo para a nossa seguidora Fernanda Pereira, da cidade de Barbacena. E para todos os nossos seguidores do estado de Minas Gerais. E também para a nossa seguidora Uarne, da cidade de Rio Branco. E para todos os nossos seguidores do estado do Acre. Um beijo queridos, obrigada pela audiência e uma felicidade tê-los aqui conosco. Eu sou Gessiara Almeida do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!